E o sorteio mensal de setembro está absurdo. Serão 10 facas Doppler, incluindo Butterfly, M9, Karambit, Talon e muito mais. Uma M4 Blue Fósforo e uma Alpi Medusa com adesivo dourado do Fallen no Skull. Totalizando mais de R$ 70 mil em skins, para participar basta depositar no CSGONETE usando o cupom SONHO. A cada dólar depositado você terá uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. 100 doleta na conta de algum inscrito agora. Pô, e boa sorte a todos. Totalmente grátis, hein? É só estar aqui no chat da live e digitar cupom SONHO no chat e vá, pô. Totalmente gratuito. Batman Verde. Green Batman. Ele tem até o tempo de parar de estourar os confetes. É. Ele está atrás do Coringa. Dark Smoker. Está aí, ó. O Batman estava aí. Mas ele tinha que ter digitado na hora que ganhou, pô. E o Batman sempre está aí, coitado. O gol, o chat. Pô, isso aí é foda. Eu acho que ele deve estar com um pouquinho de delay. Eu vou fazer uma brincadeirola aqui, então. O pior é que ele realmente mandou. Ele mandou, aê, estou aqui, estou aqui. O gol, eu estava aqui. Eu acho que, na verdade, deve ter tido um delay, hein? Sei lá o que aconteceu, mas eu vou fazer uma brincadeirola aqui, velho. Vou colocar 100 DOL para os dois. Eu vou garantir uma caixa covert para cada. Com alguma coisa vai ser aí. Depois é batalha. Batalha! Já estava querendo fazer esse conteúdo mesmo. Foi até bom ter acontecido isso. O Ponsonho. 40% de bônus. Vai entrar 140 DOL. Na real que dá para fazer duas caixas covert para cada um. O Batman vai ganhar. Será? Com o sonho. 100 vai virar 140. Quando ele está em euro. Mas o euro e o dólar é quase a mesma coisa. Vai 100 euro mesmo. Bora. Seu pagamento foi feito com sucesso. Primeiro a gente vai vir aqui na conta do Dark. Vamos abrir duas caixas covert para ele. Veio uma M4A1S Cyrex. Uma P90 Zimodo. Então na pior das hipóteses o Dark vai sair com 23 dólares. Que dá mais de 100 reais. Deu um sorteio totalmente grátis. Triste ele não vai ficar caso ele perca a batalha. Deu? E agora a gente vai ver aqui na conta do Batman. Nossa, essa Alpeg seria legal. O Batman também ganhou mais ou menos a mesma coisa que ele. 20 euros. Um ganhou 22 dólares. Outro ganhou 20 euros. Os dois estão mais ou menos na mesma parada. Agora a gente vai criar a batalha. Duas pessoas. Um contra um. E essa batalha vai ser... Uma caixa restricted. Duas de Alpe. Duas de Z-Knife. E três covert. Legal. Legal. Uma batalhazinha. Bem God. Criar. Entrar. Foi. E vença! O mais sortudo! O Dark saiu na frente. O Batman passou e passou bem. E o Batman abriu vantagem. O Batman ganhou a faca. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. O Batman verde forrou o mundo. O Batman verde saiu com simplesmente... Ah, que já tinha uma luvinha aqui dele antes. Ah, tá. 379 menos 186. 192 euros em skins. Caralho! Bom, Dark, eu espero que você não fique chateado. Você saiu aqui com duas skins pelo menos. A batalha é justamente isso. Um ganha, outro perde. Mas pelo menos a gente fez dessa maneira onde ninguém ia sair sem nada. Você saiu aqui com 23 dólares no bolso. A mais de 100 reais. Uma M4 e uma P90. Tem as caixas grátis suas aqui também. Vamos lá abrir elas. Só pra ver o que que dá. Ver se a gente consegue ganhar mais alguma skinzinha pra tu. Aí, ó. O quê? Caralho! O Dark mandou. Tô tremendo. Mano, olha esse Proveble na caixa grátis. 166 dólares. Ele simplesmente ganhou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... A sétima melhor skin da caixa. E com certeza não vai ter essa Glock aqui. Agora o Ifidral tá em manutenção. Mas com certeza essa Glock aqui não vai estar disponível. Ah, não. O Ifidral não tá em manutenção, não. Já voltou, pelo visto. Já voltou. A Glock não está disponível. Dá pra simplesmente trocar por qualquer faca dessas. Eu já tava feliz ganhando as skins de 20 dólares. Imagina agora. Agora é porra. Caralho! Na caixa grátis, guys. Então um inscrito saiu forradão aqui com 200 dólares e o outro saiu com 190 e tantos euros. Valeu, Saulinho. Tamo junto. Tá safe demais. Aí depois que ele ganhou... Meu Deus, mano! Caralho! Os dois saíram grandão. E aí, Clã? Qual faca a gente pega pra ele? Dark, você pode escolher. Pode escolher o que tu quiser, velho. Se eu puder dar uma dica, eu iria nessa Nômade. Que a Nômade é uma faca diferenciada e, ó, lindíssima. Paulo, esse Proveble Fair na caixa Covert ia pegar um item de 1.400 dólares. Mano, doideira, né, velho? Vamos nessa daqui, nessa Nômade. Aí, guys, o Ifidral voltou. Ótimo momento pro Ifidral voltar, inclusive, né? Na real, tá voltando, né? Que agora apareceu um errozinho aqui. Irmão, na hora que chegar... Ó, eu vou solicitar aqui as skins todas. Na hora que chegar os itens, você aceita. Parabéns, irmão. CS gol.net, cupom sonho, 40% de bônus. Mano, a caixa grátis. Essa caixa aqui, guys, ela é gratuita. Não gasta saldo pra abrir ela. Inclusive, o saldo dele tava zerado. Tinha poucos centavos. Que absurdo. Parabéns aí, Dark, CS, Gonete, cupom sonho, hein, clã? Mano, vamos abrir as caixas grátis do Batman Verde também, né, velho? Acho que ele já abriu todas as caixas grátis que dava. Olha, inclusive, o Batman Verde aqui dá uma puta moral pro saulão, hein? Hoje, ele depositou quase mil euros. Tá maluco? Obrigado. Um pouco menos, né, porque a gente depositou 100. Obrigado aí, Batman Verde. Moralzaça pro cupom. Mano, tô muito feliz que ambos saíram tuchados, velho. Tô muito feliz mesmo. Caralho. Mano, vou fazer uma brincadeira agora. Eu vou criar uma batalha contra bots na conta do Batman Verde aqui. Tudo de caixa Desert Eagle. Aí. Contra bot. Bora. Vamos ver se o Batman spanka esses bots. O Bot Shark vai ganhar. Ah, que sacanagem. Vem uma Meca Indústria escaríssima. Agora vai ser difícil passar. Podia dar uma opção de ativar aqui, né? Sei lá. Opa. Ai, vai ser difícil. Podia dar uma opção de ativar, sei lá, alguma... O que for pior leva tudo, saca? Ao invés de quem ganhar mais levar tudo, quem ganhar menos leva tudo. Ia ser legal também. É, os bots amassaram. Parabéns aí, Batman Verde. Irmão, eu vou deixar suas skins aqui e você vai tirando conforme você quiser mesmo. Eu recomendo que você pegue tudo, tá ligado? Essas daqui da Alpha Skin eu já vou botar tudo no teu bolso. Ah, eu vou pegar é tudo pra ele. Não quero nem saber. Se eu deixar aqui, ele vai fazer loucura. Ele vai começar a postar, ele vai vender. Eu vou pegar é tudo pro teu bolsinho. A luva aqui não foi ok pra tu. Vou deixar aqui porque é tua. Mas ó, tem uma Couchon legal aqui pra tu pegar, hein? Pode pegar essa mesmo, Saulinho. Hand wrap is Couchon. Daqui a pouco já vai chegar tudo, você aceita aí. Guys, inacreditável esse vídeo, hein? Surreal. Basicamente, o inscrito ganhou nessa caixa aqui uma faca, né? A gente pode falar que não foi nem a Glock que ele ganhou. Ele ganhou uma faca. Porque a Glock deu a opção de trocar por uma faca. Ele ganhou uma faca na caixa grátis. Então eu depositei 100 dólares na conta de um, 100 dólares na conta do outro. Um saiu com 200 dólares, o outro saiu com 200 dólares. Na teoria, era pra um inscrito se lascar e o outro ganhar. Os dois forraram. CS Cigonete, cupom sonho, 40% de bônus no seu depósito. Eu já não tenho mais nada a dizer. Na verdade, eu tenho mais uma coisa pra falar. Você depositando no CS Cigonete usando o cupom sonho, você participa de sorteios diários e sorteio mensal. O sorteio diário da live de hoje é uma Bowie Marble Fade. Ontem a gente sorteou uma Bowie Tiger Tooth Factory New. E sorteamos também uma Handwraps Cobalt Schools. Então todos os dias tem um sorteio insano pra galera aqui que depositar no CS Cigonete usando o cupom sonho. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. E o sorteio mensal que, pô, não tem nem o que falar, né? Uma Alp Medusa, uma M4 Blue Fósforo e mais 10 facas Doppler, mais de 70 mil reais. Mesma coisa. Ah, Saulo, eu tenho que escolher? Ou eu participo do diário ou eu participo do mensal? Não. Você pode participar tanto do diário quanto do mensal com o mesmo depósito. Então, sei lá, depositou 50 dólares. Você depositou 50 dólares no CS Cigonete agora usando o cupom sonho. Você vai chegar na live e vai ver qual é o sorteio do dia. Se você não quiser chegar na live, você entra aqui no meu site, canaldosaulo.com, Saulo com dois L. Você vai ver qual é o sorteio do dia e participa. E ao mesmo tempo, quando você participar do sorteio do dia que você depositou, você participa também do sorteio mensal. E aí o sorteio mensal, você junta tudo que você depositou o mês inteiro e preenche aqui, fechou? É isso, guys. E agora tem uma novidade. Caso você vença um sorteio diário ou um sorteio mensal, além de você receber a skin, você vai receber um wallpaper exclusivo. Eu contratei um designer, o Americanet Causa, aqui na live. O nome profissional dele é Beaten. Beaten Designer. O cara é brabíssimo. E ele tá fazendo as artes pra gente colocar no site. Porém, ao mesmo tempo que você ganhar a faca, você ganha um wallpaper exclusivo. Então, ganhou essa faca, recebe o link desse wallpaper. É exatamente essa faca. Dentro do jogo, ela é desse jeito. Então, você vai ter um wallpaper exclusivo da faca que você ganhou. E a qualidade da arte é surreal. Olha isso, olha a quantidade de zoom que eu dei nessa arte pra começar a pixelar. É uma qualidade insana, velho. É uma qualidade insana. Então, é isso, velho. Sempre tentando melhorar os sorteios aqui pra vocês. Tamo junto, meus lindos. Beijão no coração de todos vocês. E deixa o like aí no vídeo e comenta. É dói. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho